Segundo informações, um traficante de vulgo, Fraldinho, matou o criminoso de vulgo, Davis, e pulou para o morro da Serrinha e Madureira, levando duas pistolas e um fuzil 7.62 para a quadrilha do Lacoste. A tropa de Salomão tá na pista, breve terra prometida, hein! Esse, 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 esse é o gospego que é essa capetada dos alemães! Salomão bolou o plano, e assonou os para tudo, da fez e de meotão, de arcar o cabeludo, do alto da 4, 5, 4, G3 no rajadão, Zeca bonitão, o Jó apavorando os alemão. A Troia tava armada, Salomão é inteligente, Fraldinho matou o Davis, trouxe o meia-dôs pra gente. A Troia tava armada, Salomão é inteligente, Fraldinho matou o Davis, trouxe o meia-dôs pra gente. Falta menos que faltava, Salomão mandou dizer, breve, breve o cajueiro, a Congon é TCP. Breve, breve o cajueiro, a Congon é TCP. Os Cria fechou com o Certo, Salomão só fortalece, o testa fechou com a gente, e o presente deu uma E. Ah, nega, teve que errar hoje de manhã, mataram o tal do Teve, saia, disseram que tem um outro amarrado lá em cima, porque ia pular pra serrinha. Disse que vinha na serrinha e sabe o que que aconteceu, caralho, o Teve se fudeu. Caralho, o Teve se fudeu. Disse que vinha na serrinha e sabe o que que aconteceu, caralho, o Teve se fudeu. Caralho, o Teve se fudeu. Informações, um traficante de vulgo em Fraldinho, matou um criminoso de vulgo, Teves, e pulou para o morro da serrinha em Madureira, levando duas pistolas e um fuzil 7.62 para a quadrilha do Lacoste. A tropa do Salomão tá na pista, breve terra prometida, hein? E aí, dois pedros, tem dentro, trabalha pra quem é que vai fazer a minha vida? Salomão bolou o plano, e assonou os para tudo, da case de meiotão, de arcar o cabeludo. No alto dá 4, 5, só G3 no rajadão, Zeca bonitão, o Jó apavorão dos alemão. A Troia tava armada, Salomão é inteligente, Saldinha matou o Teves, trouxe o meia-dôs pra gente. A Troia tava armada, Salomão é inteligente, Saldinha matou o Teves, trouxe o meia-dôs pra gente. Falta menos que faltava, Salomão mandou dizer, breve, breve o cajueiro, a Congon é TCP. Breve, breve o cajueiro, a Congon é TCP. Os Cria fechou com certo, Salomão só fortalece, o Testa fechou com a gente, que presente deu uma época. Ah, nega, teve que errar hoje de manhã, mataram o tal do Teves, saía, disseram que tem um outro amarrado lá em cima, porque ia pular pra serrinha. Disse que vinha na serrinha e sabe o que que aconteceu, caralho, o Teves se fudeu. Caralho, o Teves se fudeu. Disse que vinha na serrinha e sabe o que que aconteceu, caralho, o Teves se fudeu. Caralho, o Teves se fudeu.